Romairem escombra, Raumairem es de temporiza, Romairem es abarca, grande ciclo, cabeça, Nani, ah, Moutinho, Ronaldo isolado, vamos ver! Lever-nos a Brasil, Ronaldo! Lever-nos a Brasil, Ronaldo! Bate, gola, vena, vena, vena! E gola! laughs Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica Ronaldo, 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 Ronaldo No mata-mapa, Ronaldo, Bapó Samba, Samba, Ronaldo Ele é Ronaldo, ele é o cara Alô, Brasil Última chamada com destino ao país maravilhoso Ao país do futebol Embarque imediato Estão todos convidados Os melhores portugueses Nos quatro cantos do mundo E todos aqueles que acreditaram na nossa seleção Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Gol Obrigado, Cristiano Muito obrigado Em nome de milhões de portugueses Portugal no topo Portugal no Brasil 1-0 Suécia Na pós das provocações Portugal na frente Grande, grande, grande finalização de Cristiano Ronaldo Mas atenção O passe de João Moutinho É extraordinário O marcador assinala No norte da Europa Na Suécia e Estocolmo O oceano fica mais perto Está encurtado o caminho Suécia Zero Portugal Um a caminho do Brasil Marcou o nosso comandante O golo do nosso contentamento Liga ao clube de futuração Liga à Antena 1 Ele é o cara Ele é Ronaldo Ha ha E volta a marcar Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic Zero Cristiano Ronaldo Um Desporto Antena 1 A pé de canto para a Suécia Portugal ganha 1-0 Neste jogo Ganha 1-0 na luz Está a ganhar 2-0 Bola na área Capçamento Ibrahimovic É golo É golo da Suécia Nem fechou Ibrahimovic de cabeça A marcar o golo da Suécia Zlatan Zlatan Ibrahimovic O canto batido Zlatan subiu Capçou E empatou a partida Falta ainda muito tempo Há muito para jogar A Suécia terá que marcar mais dois Se quiserem impedir Portugal de ir ao Mundial Paulo Bento olha para os elementos que estão no banho de suplentes Vai ver A alteração que estava programada Provavelmente já não será a mesma Vai mexer Fala com o João Aroso O preparador físico Dá indicações Para que outro jogador vá para o aquecimento É Éder quem se afasta William Carvalho Vai para o aquecimento William Carvalho Recebe indicações Pode entrar daqui a pouco No meio-campo de Portugal Com 23 minutos Na segunda parte A Suécia empatou com o capçamento de Ibrahimovic E o marcador agora assinala Suécia Um marcou Ibrahimovic Portugal Um marcou Cristiano Ronaldo Disturto Antinouro O adversário vai tirar o cruzamento grande Era para Zlatan Apareceu o corte Agora empurrão de Miguel Veloso O líder é perigosíssimo Miguel Veloso empurra 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 Jogadores que falam Na minha opinião aqui de cima Dá-me ideia que é falta É falta É falta William Carvalho vai estrear-se na seleção nacional portuguesa O menino do Sporting William Carvalho Vai para o meio-campo Vai tentar ter bola Vai tentar segurar Joaquim Carvalho Já vamos à análise O livre é perigosíssimo Também concordas com a decisão do árbitro Árbito do web Dá a ideia que Miguel Veloso Dá um claro Chega para lá no avançado Claro que há É uma falta completamente escusada Enfim Não resulta aqui nenhum perigo Para a seleção portuguesa Mas a verdade é que há uma desatenção tremenda Por parte de Miguel Veloso William Carvalho William Carvalho Vai entrar na equipa portuguesa Alguns nervos Varela Varela Ricardo Costa no aquecimento William Carvalho preparado para entrar Parece que não é nada com ele O menino está ali tranquilo Não sei como estará aquele coração a bater Aquele coração angolano Aquele coração português De William Carvalho Livre para a Suécia Três jogadores a combinar Larsson Ibrahimovic E também o número 9 Kim Kallström Atenção que ele a bater livres Este Kim Kallström Minha nossa Eu vou com os olhos tirar a bola da baliza Livre para a Suécia Eu não quero ver Eu não quero ver É livre para a Suécia A bola está junto à linha limite da grande área Kim Kallström Vai bater Não É Ibra É gol É gol da Suécia Isto vai ser terrível Livre Ibra 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 Ibrahimovic Livre Passou por cima Kallström Ibrahimovic Bateu De pé direito Está feito 2-1 É sofrer Vai ser tanto sofrimento A Suécia vira para 2-1 Vai sair Rulmeirelles Vai entrar o Ibrahimovic Carvalho Com a sua anteira 1 Você não sai daí Porque você vai vibrar connosco Porque nós vamos lá Vamos lá, Nuno Olhamos o cronómetro O Ibrahimovic Carvalho para já entrar E assina o Rulmeirelles Alexandre Olhe então o cronómetro E na boa altura Agora sim eles se despertaram 27 minutos e meio E na frente da Arena 2 para a Suécia 1 para Portugal O meio campo sueco Vai cortar o Ibrahimovic Carvalho com o peitação Dá para Miguel Veloso Miguel Veloso dá para o Gap Dá para o Ronaldo O Gamelinão Dá para o Cristiano Ronaldo Está isolado o Cristiano Ronaldo Vai para o Cristiano Ronaldo Mete, 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 mete Mantenha o gol Gol, 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 gol Ronaldo Ronaldo Obrigado Cristiano Muito Obrigado Brasil Mil vezes Ronaldo! Última chamada! Condestido ao país maravilhoso! Ao país do futebol! Embarque imediato e para aí! Está tudo convidado a vir para o Brasil! Milhões de portugueses, todos aqueles que acreditaram na nossa seleção, podem embarcar no avião do orgulho nacional! O Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Provo a criar um de frente da arena! Voltamos, depois de sofrer, voltamos a mostrar que o pessimismo leva a franqueza, otimismo, o poder, é isso a seleção da esquina! Minuto 32, segunda parte, o sofrimento é imenso! E o marcador assinala! Nesta altura, com 13 minutos para os 90! Suécia! Dois! Portugal! Está bem! Dois! O Ronaldo sozinho vai passar! Vai passar o Isaac do marcador! Gola, 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 gola! O Ronaldo, é 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 Brasil, é Brasil, é Brasil! GOLO! É GOLO! É GOLO! É GOLO! 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 A P.A. Brasil, GOLO! GOLO! É GOLO! É C.T.R.I.C. De Cristiano Ronaldo, é C.T.R.I.C. Do melhor do mundo, é C.T.R.I.C. Que leva Portugal ao campeonato d'Iso! E sim, sim, sim! É Ronaldo! Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica! É glória! É vitória! É momento supremo! Jerem, riem Os três É gol do Portugal Minuto 34 Pode ser assim de dois em dois Que não importa nada Nós somos Antena 1 Nós somos a Rádio Pública Portuguesa Encurtamos o caminho Estamos a galgar, a trepar, a caminhar A devastar Outra vez para encontrar o Brasil Rumo ao Mundial Com 34 e meio na segunda parte Com 11 para os 90 O marcador voltou a assinalar Portugal 3 Suécia 2 Olha o som do Brasil Cada vez mais perto do Brasil É um embarque É um embarque Assim há algum orgulho nacional Eu já tinha feito referência Ronaldo abriu o livro E ia calar os suecos É um golo histórico também Joaquim Rita quer explicar porquê É lançamento para a equipa sueca Gigante monstro galáctico Ronaldo Três golos Vai andar durante muito tempo Ainda mais das bocas do mundo Com oce em ouro O importante agora É que Portugal está no Mundial do Brasil Pela oitava vez consecutiva Na final de uma grande competição Assim tem sido desde o Euro 2000 Se vai que chegou a bola E que festa A partir das 4 e meia da manhã Hora previsível de chegada Do avião Charter Que vai transportar A seleção nacional portuguesa 4 e meia da manhã Quem puder Quem puder Por favor Esteja também Claro Quem puder No aeroporto À espera da seleção nacional Ataca a Suécia Vai limpar Portugal O árbitro manda jogar A bola pertence a Portugal Está pertinho Está pertinho do fim Olha a loucura Olha a loucura no banco de suplentes Toda a gente abraçada Portugal vai ao Mundial Oitava final Oitava face final consecutiva Depois de 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Todos haveríamos lá De falar o Brasil Porquê É uma bandeira portuguesa Que embrulha todos os jogadores Do banco da seleção nacional E eu repeti Inúmeras vezes Esta frase Não existia caminho Para a felicidade A felicidade é o caminho E o caminho É o Brasil Milhões por todo o mundo Que acreditaram nesta seleção Que vai terminar o jogo Na frente Diante da Suécia É o play-off É a segunda mão do play-off De acesso ao campeonato do mundo O jogo está a terminar Recordo 19 de novembro É 19 de novembro Até 2013 É uma noite para ficar na história Chorem Riem Festogem Vai acabar Vai acabar Acabou Acabou Portugal no Brasil Portugal no Brasil Somos um país pequeno Somos Sabemos sofrer Sabemos lutar Sabemos conquistar Sabemos Somos guerreiros Somos Portugal Estão de parabéns Todos os portugueses Orgulho Nacional Com o Brasil Ali tão perto Toca a embarcar Pessoal Esta espetacular Espetacular o golo Espetacular o jogo Espetacular Cristiano Ronaldo Espetacular o grupo Espetacular o selecionador Paulo Bento Espetacular o povo português Que vibrou E vai continuar a vibrar Por esse mundo fora 1500 Estavam à espera do melhor Na frente da arena Milhões por todo o mundo Onde a noite fica marcada Pelo gigante Pelo monstro Pelo galáctico Pelo orgulho Dos portugueses Cristiano Ronaldo Volta a ganhar no duelo A Ibrahimovic Mas na verdade hoje O duelo Não era um duelo particular Era um duelo entre a seleção De Portugal E da Suécia E os jogadores Nuno vão levar Uma bandeira portuguesa Aos adeptos E lá está uma tarja Comandante Ronaldo Comandante Ronaldo São poucos mas bons Espetacular o momento Realmente A de grande emoção A de grande paixão Não há ninguém Que não se comova Mesmo a trabalhar Com um momento como este Portugal Não podia falhar Um mundial como o Brasil Uma bandeira enorme Que atravessa o Brasil De uma ponta a outra E os brasileiros Também estiveram Imagino Não imagino Tenho a certeza Estiveram ao lado Da Portugal Porque eles queriam Que também este Simpático Este povo Grande abraço Entre Paulo Bento E os elementos Vários da estrutura Do staff Da Federação Portuguesa De Futebol Paulo Bento A ser Felicitado E a felicitar todos É um momento De plena comunhão Entre os elementos Da estrutura federativa E o selecionador Nacional Paulo Bento Que assim E aí E aí E aí